Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitino 5 Vuma é a história, homem? Ela, ela fica de patão Vuma é? Tauando grave, esse é brabo Potência Isso é um vindo de roda Vuma é? Tauando grave, esse é brabo Destruindo a concorrência 1, 1, 2 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.